Esse nenenzinho tão bonito Estou com vontade de pegar E de lhe fazer tanto carinho E fazer sorrir e lhe abraçar Muito atraente essa criança Chora doidado, mas é bom Pois joga pra fora toda dor E transmite tanto, tanto amor Esse nenenzinho é um 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 amor Sempre chupa o dedo da mão E por vezes o dedão do pé Sua pele é muito macia Sua pele é muito macia